O melhor da França, em Londres. Esta é a feira anual para estimular britânicos a cruzar o Canal da Mancha. Mas um problema tem de ser contornado. A Libra perdeu 20% do valor no último ano. Esta situação pode ser pouco encorajadora e o euro pode se manter alto nos próximos anos. É preciso se acostumar com a nova realidade. Para quem ama a França e está acostumado com a força da Libra, nada é tão fácil. Vamos passar os feriados na Inglaterra até ter dinheiro para voltar à França. Cerca de 15 milhões de viagens foram feitas para a França em 2007 e os profissionais de turismo esperam que o hábito se mantenha vivo. Na verdade, as pessoas estão optando por opções mais baratas. Por isso, acho que o impacto no fluxo turístico para a França vai ser menor do que para outros destinos onde é necessário voar. A Libra pode valer pouco em relação ao euro, mas não há qualquer lugar mais perto no continente para os britânicos do que a charmosa França. A Libra pode valer pouco.